Vamos conquistar as esferas do dragão Levar pra luta agarrar do vencedor Correr e pegar as esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica aventura começou Nesse mundo de emoção que você chegou E quem procura com força e energia Realizar sonhos e fantasias Em algum lugar da terra logo vai brilhar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar E vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final O céu resplandece ao meu redor Vou voar estrelas brilham entre as nuvens sem fim Só a verdade vai cruzar pelo céu azul E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em erupção Sua lava vai espalhar Verá toda a fúria do dragão Jala, ex-jala Não importa o que aconteça Sempre tenho a força e o poder Jala, ex-jala Vibrante é o meu coração Sente emoção e tem amor pra dar Posso pressentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Como a minha mente voa mil lugares E a imaginação me dá forças pra voar Sonhos desejamos alcançar Ser alguém com um poder maior Que você já tem Liberdade é correr pelo céu Sempre unidos Vamos triunfar E se a nossa luta é pra valer Vou mostrar meu valor Dragon Ball Z Meu compromisso é sempre vencer Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar Com estrelas uma porta para o céu A nova batalha está Os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá, let's go Sinto a energia Percorrer meu corpo A aventura A aventura sei que nós vamos viver Percorrer meu corpo Percorrer meu corpo Percorrer meu corpo Obrigado.